Economia de água não é bom apenas para o seu bolso, é bom para a humanidade. Por isso, o compromisso da Brumax é fazer com que o cliente economize água. É muito importante. E aqui você tem os acessórios certos para que isso aconteça. E não só a economia de água, mas também a saúde de quem está usando. Aqui os acessórios fazem com que as pessoas trabalhem mais e cansando menos. Está aqui a prova. Nós temos MOP e água, vários tipos. MOP e pó, vários tamanhos. Esse grandão aqui. Um extensor para limpeza de vidro que chega a limpar até 9 metros de altura no chão. Tem que subir a escada com muita produtividade e muita segurança. É importantíssimo aqui na Brumax. Agora, Eric, o que faz o ambiente ter sensação de limpeza? O que você acha? Brilho, aroma. Com certeza. Essas duas coisas. E aroma, as duas coisas na realidade a Brumax tem. Mas aroma, nós estamos com uma linha fantástica. Temos a linha Refresque, onde nós temos vários aromas, inclusive aquele que repele pernelouco. Mas estamos com o lançamento, a fragrância Bambu, Eric. Aquela fragrância que todo mundo ama. E por aí, o frasquinho custa 80 reais. É, por aí mesmo. Mas como nós somos fabricantes, isso você não tem intermediário. Um litro do Butibru Refresque Bambu de 18 por 15 reais. Só aqui na Brumax você encontra preço de jeito nenhum. Porque afinal, aqui é preço de fábrica. Você não tem intermediário. E você sabe, aqui as pessoas chegam com o coração batendo. Brumax, 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 Brumax. Calma. Porque usando chinelo, antes pressa, o coração sai daqui batendo. Brumax, Brumax, Brumax. Duas lojas para vir me atender. Vigília e Malta 310. 1º de agosto, 12h37. Quem economizar de verdade é aqui na Brumax. É legal.